Tudo em sua vida é comandado pela memória. Não é só o seu pendrive. Tudo na sua vida. Quando eu digo memória, não é apenas o que você carrega aqui. O seu próprio corpo é um corpo de memórias. O porquê de, se você come uma banana, ela se torna um corpo masculino, e se ela come uma banana, ela se torna um corpo feminino, é simplesmente por causa da memória que o corpo contém, não é mesmo? A informação que está armazenada neste corpo e naquele corpo são diferentes. Com a mesma banana, ele se torna um homem. Com a mesma banana, ela se torna uma mulher. Sim ou não? Ou vocês estão comendo diferentes tipos de bananas? A mesma coisa, a mesma comida, se você comer, ela se converte numa forma única. Em uma pessoa, ela se transforma em pele escura. Em outra pessoa, ela se transforma em pele clara. Como? A memória que você carrega. Você se lembra do seu tatara-tatara-tatara-avô? Você não lembra? Mas o nariz dele está posicionado bem na sua cara. O seu corpo se lembra, não é mesmo? Você talvez não tenha nenhuma ideia de quem ele foi, mas o seu corpo se lembra ainda hoje. Como seus antepassados eram um milhão de anos atrás, ele ainda se lembra, não é mesmo? Então, o que você chama de meu corpo é apenas um corpo de memória? E os olhos estão carregados de memória. Um olho que está carregado de memória, um olho que está corrompido pela memória, não consegue ver nada da forma que realmente é. Ele só verá as coisas como lhe for conveniente, pois o software está funcionando a partir de dentro. Ele não permitirá que você veja nada como realmente é. Isto é o que tradicionalmente chamamos de karma. está em seu corpo, está em suas energias, está lá na maneira como suas reações químicas acontecem, está em seu cérebro, na sua mente, está em todas as coisas. Na própria energia física que você carrega existe memória, porque você verá que as energias de cada pessoa se comportam diferentemente umas das outras, simplesmente por causa do tipo de memória que elas carregam. Se você quiser se livrar disso, será um longo processo. E se você se livrar disso, o desmantelamento da personalidade e do corpo vão acontecer. Portanto, outra maneira é criar uma distância dela. Simplesmente mantê-la um pouco afastada. Quando você quiser brincar com ela, você brinca com ela. Quando você quiser desligá-la, você deve ser capaz de desligá-la. Portanto, para isso, é necessária uma visão exterior. Agora mesmo, seus ouvidos estão carregados de memória, seus olhos estão carregados de memória, sua língua está carregada de memória, porque... Se você nasceu em Karnataka, se você vai para o norte da Índia, a comida não é gostosa, porque a língua está carregada de memória.